Um homem foi preso após agredir a sua própria esposa. Ele foi flagrado e encaminhado ao sistema prisional. Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Mossoró. Dessa vez no bairro Santo Antônio, quando um homem agrediu a sua própria companheira. O fato só foi revelado à polícia porque populares escutaram os gritos e ligaram para o 190. Ao chegar no local, os policiais presenciaram a mulher visivelmente lesionada com as agressões por parte do seu companheiro. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil, onde foi apresentado ao delegado Renato Oliveira. Diante da situação flagrancial, o delegado resolveu autuar o homem com base na lei Maria da Penha. E agora ele fica à disposição do judiciário. Após passar a noite na DP de plantão, o homem seguiu pela manhã para a cadeia pública, onde aguarda os trâmites desse processo. É mais um caso de violência doméstica, aqui em Mossoró, onde uma mulher é agredida. Nesse caso, a mulher estava lesionada e os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante. A nossa equipe conversou com o doutor Renato Oliveira. Ele traz detalhes sobre essa ocorrência e fala que esses casos são constantes, principalmente na DP de plantão em fins de semana. Geralmente, os autuados, que são agressores contra a mulher, já são conhecidos da polícia. E medidas protetivas de urgência têm sido solicitadas por parte de vítimas. Sim, foi autuado também uma pessoa moradora aqui do bairro Santo Antônio, que havia agredido a sua esposa. Foi conduzida aqui até a unidade e foi dado voz de prisão e o mesmo já se encontra na cadeia pública. São vários casos, infelizmente, de Maria da Penha, aqui na cidade, o índice de violência contra a mulher. Mesmo tendo, realmente, um freio muito grande, uma luta quase diária dos órgãos de polícia para combater esse tipo de crime, mas, infelizmente, um índice muito alto aqui na cidade. Doutor, e o que o senhor atribui, principalmente, a esses casos acontecendo no final de semana? Se atribui, principalmente, à questão do álcool. Na realidade, vivemos uma situação onde, dificilmente, casais não discutem, dificilmente casais não se agridem, não se separam. E, na maioria das vezes, famílias são rompidas, na maioria das vezes, em consequência do álcool, em consequência de droga. E esse autuado aí, talvez, causar lesões na mulher, foi conchatado, foi levado para a cadeia? Exatamente. Hoje se encontra já custodiado, amanhã passará pela audiência do custódia. Realmente, gente, nos finais de semana, esses índices aumentam muito. Violência contra a mulher, principalmente, em virtude do álcool. O pessoal enche a cara de meropeia, vai bater na mulher o resultado disso. Vai preso, vai para a cadeia, vai para o Chilindró, vai ver o sol nascer quadrado. E, nesse caso aí, a mulher vítima ainda pediu medida protetiva de urgência. Significa dizer o quê? Que agora ela não vai poder mais se aproximar dela. Se aproximar, vai preso de novo. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. A mulher não quer apanhar. A mulher quer amar. A mulher quer viver bem com o seu companheiro. Infelizmente, situações como essas são recorrentes. Correntes.